Meu nome é Gabriele Santos de Souza, eu tenho 19 anos. Antes de eu assistir o filme Nada a Perder, eu era de outra denominação. Eu participava de todos, a maioria, a semana toda eu ia para a igreja, só que eu voltava vazia, voltava triste. A reunião não preenchia, tinha vezes que nem falava comigo. Era horrível, porque eu chegava em casa e eu ia chorar. Eu ficava a noite toda chorando, passava para os outros que eu estava bem, né? Porque as pessoas me perguntavam, você está bem, Gabriele? Eu falei, sim, estou bem, mas por dentro eu estava podre. Minha avó vai na Igreja Universal do Reino de Deus, ela sempre me convidava, só que eu não dava bola. Aí foi o dia do filme do bispo, ela me convidou, aí eu fui. A parte que me chamou mais atenção foi quando o bispo estava na cadeia, estava preso e tudo desmoronando. E ele estava tranquilo, eu não sabia mais o que fazer. E o bispo estava calmo e eu já estava agoniada, não sabia, já pensava em me matar e tudo. Isso que me chamou atenção é que ele confiava muito em Deus. E eu não, eu achava que confiava em Deus, mas não confiava em Deus. Comecei a fazer da Igreja Universal, a minha igreja. Comecei a buscar o Deus que eu vi naquele filme, né? Que aquilo me despertou muito e eu queria aquele Deus. E quando eu cheguei na Igreja, eu falava pra Deus, eu falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata. Porque eu não aceitava mais essa situação, esse buraco dentro de mim. E foi na Fogueira Santa que eu recebi o Espírito Santo. Foi a minha maior alegria. Eu nunca me senti tão feliz como eu senti naquela quinta-feira. Hoje eu penso no próximo, em ganhar almas pro reino de Deus. Às vezes eu dou vontade de abrir meu coração, me abrir e falar assim, olha, olha o tesouro que eu recebi, que foi o Espírito Santo. E o mesmo Deus que eu vi no filme, hoje está dentro de mim. A força, a garra, vontade de ganhar almas, sede de ganhar almas. Tem a nossa própria casa, a gente tem um comércio também. E está arrebentando. Hoje eu sou muito feliz. Hoje minha mãe vai me visitar, é uma alegria isso. Isso não tem preço. Hoje eu sou uma ótima filha. Hoje minha mãe reconhece o Deus que eu tenho. Você que tem preconceito da Igreja Universal, vem assistir o filme, vem conhecer o Deus que eu conheci. Assim como eu sou feliz, vocês também serão.